Vamos falar agora de simulação. Diferente dos demais programas que criam até simulações, mas sem seguir um cronograma lógico ou sem seguir a sequência das atividades realmente da execução da sua obra, do seu projeto, o Navisworks trabalha de maneira integrada. Nas aulas anteriores você aprendeu junto comigo a definir as tarefas, definir o prazo para cada uma delas e definir quem estaria dentro de cada uma das tarefas. Agora a gente vai aprender a usar a simulação a nosso favor. Se você clicar aqui comigo na opção do simulante, você já vai ver aqui a sua parede, você já consegue observar. E aqui, provavelmente o seu botão de play não está ativado. E como é que eu faço, Diego, para soltar o botão do play? Como é que eu uso ele? Não estou lembrado não. Vem aqui, clica em Settings, Configurações, e observa isso aqui. Primeira coisa, você tem que definir a data de início e a data de término da sua simulação. Está do dia 17 ao dia 31. Vamos ver se está correto mesmo. Vem aqui para o Tasks e observem que termina no dia 5 e começa dia 13. Então já está errado aqui. Vamos trocar. Vem aqui, vamos trocar para o dia 13, começando e terminando o dia 5. Maravilha. Em seguida, eu tenho aqui o intervalo, está vendo? Percentual aqui 5. O tempo máximo, por exemplo, aqui do meu vídeo, 10 segundos. Eu poderia botar aqui 15, sei lá, tamanho de Stories. E o grande detalhe do porquê a sua animação, o seu play não está funcionando, é porque ele vem como padrão aqui, ó, Actual. Troca para Planet. Tá bom? Faz essa trocagem aí, tá? Dá essa trocada e dá um clique em OK. Pronto. Agora o bicho vai começar a pegar. Eu, sem querer, mexer aqui. Vamos agora soltar o play, né? Soltou o play. Nossa parede já aparece. O tempo está passando. Se você observar aqui, ó, ele está passando as semanas, os dias. E só aparece a minha parede. Por que será? Onde foi que eu errei? Velho, eu já deixei o erro de propósito. Sabe pra quê? Pra você aprender comigo a corrigir. Porque esse é um erro muito comum. E sabe qual foi o problema? Vem aqui, ó, Tasks. E a gente só inseriu o Task Type, o modelo aqui de construção, na opção de paredes analíticas. Por isso que só ela aparece. Então, qual é a ideia? Modifique isso tudo aqui pra construção. E em seguida, vá lá e crie sua simulação. Eu quero que você faça isso na nossa próxima aula. Eu vou corrigir com você. E vou te ensinar um negócio irado, velho. Como é que você exporta isso aí em AVI. Pra você poder enviar pro seu cliente. Por mais que ele não tenha o WSworks, ele vai ficar maravilhado. Vai deixar ele babando. Então, espero você na nossa próxima aula. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí